Oi gente passando no canal para mais uma receita do dia tô vindo hoje com mais uma multiplicação de detergente do mercado perfeita a gente vai usar um 500 ml né desse detergente aqui e vamos fazer mais três que a gente vai precisar que eu tenho nessas duas vasilhinhas aqui um litro e aqui mais meio litro um litro e meio de água fria e meio de água fria aqui gente eu tenho 200 ml de álcool etanol do posto podendo ser o álcool 46 também qualquer porcentagem do álcool vai dar certo aqui tá bom vamos colocar aqui na água dá uma mexidinha agora que o nosso bico está abonado vão ser três colheres de sopa uma duas três agora é mexer bem olha isso até dissolver totalmente esse bicarbonato vamos aqui tá ficando transparente olha isso vamos ver se voltou a transparência toda ó ó o bicarbonato já dissolveu totalmente aqui agora vamos começar a colocar aqui o nosso detergente ó ó Vamos lá. E a gente vai deixar, olha isso, acontecer a reação aqui, né, do álcool, bicarbonato e o detergente. Tá deixando, descansa um pouquinho, vou passar uma aguinha aqui, vou pegar um funil aqui, só um minutinho, pregar o restante aqui. Voltando aqui, olha isso. Vamos pegar sem levantar a espumação, viu, abençoados? Sem agitar a bombinha, olha isso. Gente, vocês não tem noção o que é a espuma dele nesse formato, viu? O quanto espuma, o quanto limpe, o quanto desengordura e o quanto dá brilho. Olha isso. Ele não vai ficar tão grosso como ele era, porque o álcool é etanol. Agora, se for um álcool, né, mais fraco, tipo 46%, vai ficar. Mas vocês não tem noção o que que é ele ali na pia. O quanto rende. Olha isso. Agora, eu vou deixar aqui por umas horas, né, que abaixa totalmente a espuma. Tem que deixar ele acontecer essa reação aqui. Entre esses três produtos aqui. Olha isso que bonito. Vou deixar essa espuma baixar totalmente e volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com vocês, já aconteceu a reação aqui entre o álcool, bicarbonato. Olha isso aqui. Ele tá um leve e grosso, mas espumando. Vocês vão entrar nos comentários e vão falar, Vani, o que que é isso? O quanto que rende. Ele não fica tão consistente como a gente, como de vinagre, né? Mas a espumação é muito grande. É muito rendimento. Um pouquinho ali na pia, a gente lava muita coisa. As bombinhas sequinhas, esterilizadas. Olha isso aqui. E vamos encher. Também, se quiserem mais grosso, gente, só diminuir a água, viu? Mas não compensa. A gente quer que ele espuma muito, né? E rende muito. Olha isso. Olha a espuma. Vou encher aqui, retirar a espuma. Olha isso. Ela vai sair, né, abençoada? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Até ficar na marquinha aqui. Pronto. Vamos aqui pra próxima. Deixa a espuma, porque, como eu falei pra vocês, espuma e limpa demais, dá conta com um pouquinho que a gente coloca na bolsa e na pia. Ó. Olha aqui. Segunda bomba. Vou soltar a espuma aqui dentro. Deixa a cair aqui dentro. Socorro. Não podemos desperdiçar nada. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora eu vou encher a última bombinha aqui, ó. E a Vânia fez uma baguncinha aqui, gente. Já meia um pouquinho. Não gosto de desperdiçar. Vou encher aqui e já volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui. Já terminei de colocar. Vou colocar aqui corantes neles. Vou deixar um transparente. Colocar um azul, verde e um amarelo. Bom? Esses aqui são os novos corantes do site MVM, que é em parceria com o canal. Os corantes apropriados pra todo o rango da saboaria, viu? Sabões, detergentes e sabonetes. Vou colocar aqui. Um, dois, três. Quatro gotas aqui do amarelo. Tá bom? Verde. Verde. Verde eu vou colocar duas voltas. Deixando forte. Olha isso aí. Pronto. E outra coisa. Esse tom aqui não abaixa de jeito, nem não dá nada no fundo, viu, gente? É sonho. Agora o azul. Pronto. 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 Vou colocar mais um gotinho do azul. Gente, essas aqui são as melhores tampas. Vocês sabem, né? Daminuando ele pra gente fechar. É tranquilo. Olha isso. E esse vamos deixar o glicerinado, né? Olha isso. Pronto. Então foi um rendimento grande, né? Com um fizemos quatro. Vocês vão ver o poder da espuma dele. É sonho. Espuma muito, muito mesmo. Só um minutinho que eu vou estar pegando aqui a bacinha. Gente, voltando aqui pra gente fazer o testezinho da espuma. Olha isso aqui. Ó. Vai ser um rendimento muito grande. Mas se quiserem, pode lavar roupas também, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Olha isso. Ó a quantidade. Ele espuma muito, muito, muito e limpa demais. Vocês vão... Deixem nos comentários. Assim que fizerem a receita, voltem aqui e me falem, viu? Podendo ser o álcool, né? Como eu falei aqui na receita. Do 46 ao etanol. Esse que eu usei foi o etanol. Pra essa receita, ele é perfeito. Deixa ele mais fino. Mas, porém, espumando até a 13ª geração. Olha isso aqui. É sonho. Esses paninhos aqui também que a gente usa pra limpar a pia. Vocês não têm noção. Tanto que a gente tira a gordura dele muito fácil aqui na pia. Se não se inscreveram no canal ainda, gente. Se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, né? Do canal. Só se inscrever e não ativar o sininho. Não recebe, né? Notificação do vídeo novo do canal. E querendo se tornar membro desse canal. Na descrição aqui do vídeo. Tem um link explicativo de como se tornar membro dele. E se tornando membro. Já na entrada do canal. Tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros. Muito importante também, gente. Assistir os anúncios no decorrer do vídeo. Esses anúncios, quando vocês assistem. É que faz o canal crescer, tá bom? Mais abençoados. Fiquem com Deus. Até a próxima receita.